A minha velha tem um pintinho A minha velha tem um galo Galo com a glória e com a galinha Pintinho, pintinho, pintinho A minha velha tem um gato A minha velha tem um gato O gato me arranja Galo com a glória e com a galinha Pintinho, pintinho A minha velha tem um cachorro Um cachorro galá, um gatubio Um galo com a maricó, a galinha com o pintinho Piu, 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 pintinho Piu, piu, piu A minha velha tem um cabrito A minha velha tem um cabrito, cabrito Um cachorro galá, um gatubio Um cachorro galá, um gatubio Um cachorro galá, um gatubio Piu, 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 piu Piu, 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 piu